Por mais que eu desista, não mais pensar em nós Vou seguir a minha vida pra te deixar em paz Nossa história não deu certo, você pediu pra te esquecer Mas por onde você passa, sua boca só fala meu nome Parece até novela ou minissérie na TV Que você fica na janela esperando eu passar pra me ver De novo, nem sei Será que tu ainda não me esqueceu? Não sei Ao me ver, começa a tremer, perde logo a voz Fica sem saber o que falar e fazer Te deixei em paz E você é sempre aqui De novo Fica sem saber o que você está falando Fica sem saber o que você está falando Fica sem saber o que você está falando